Ele era um homem comum, descendente de um rei fora do comum. Era um judeu devoto e um artesão humilde que esculpiu os alicerces do cristianismo. Marido de Maria e pai terreno de Jesus, suas ações diante de desafios tremendos dizem muito sobre ele. No entanto, a Bíblia não registra nenhuma de suas palavras. Esse homem notável recebeu conselhos de anjos, foi expulso para uma terra estranha por assassinos e adorado por um filho que seria chamado de rei dos reis. José, o Santo Silencioso. Em 63 a.C., exércitos romanos liderados por Pompeu invadiram a Judéia e tomaram Jerusalém, a cidade santa. Milhares de judeus foram mortos. Israel, a terra prometida, estava agora sob ocupação romana. Os conquistadores não destruíram o templo de Jerusalém, nem tentaram impor sua própria religião. Os judeus puderam continuar adorando o seu único Deus. Foi durante esse tempo, à sombra da ocupação romana, que José nasceu em Belém. Em hebraico, o seu nome significa aquele que acrescenta. O nosso conhecimento do Santo José é, primeiro de tudo, baseado em alguns textos que encontramos na Bíblia, no Novo Testamento. Dos quatro evangelhos, só o de Mateus e o de Lucas contam a história de José, mas com pouquíssimos detalhes biográficos. Mesmo assim, os relatos não coincidem. Lucas era gentil e escreveu um relato universal dirigido tanto a reis quanto a plebeus. Mateus escrevia para o público judeu e enfatizou o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Começa seu testamento com uma genealogia, que faz remontar a linhagem de José até um rei lendário vinte e oito gerações antes da sua. Joseph era descendente do rei David, e isso o coloca na linha do rei real. Lucas também liga José a Davi, mas relata que seu pai se chamava Eli, enquanto Mateus o chama de Jacob. E para Mateus, José permaneceu em Belém muitos anos depois de seu nascimento. Mas a versão mais aceita do local onde José viveu é a de Lucas. Segundo ele, ficava duzentos quilômetros ao norte, na pequena cidade de Nazaré, na Galileia. Nazaré, que vemos desde as excavações arqueológicas hoje, foi um pequeno hamlet, população de 300 a 400 pessoas. Foi pobreza. Desprezados por serem provincianos, os nazarenos eram muito devotos, e adoravam Deus no isolamento de sua pequena cidade na encosta. A picture que nós teremos de Joseph vivendo em uma cidade rural de Israel é uma onde o seu vida não teria sido realmente impactado na prática, dia-to-day nível, muito bem, por os homens. Os homens ainda estão permitidos para coletar o tempo de taxa. As longas eles só se mantêm quietos, fizeram o trabalho, ficando de política, e continuam com a agricultura, os homens provavelmente só deixaram eles. Em algum momento, José de Belém ficou conhecido como José de Nazaré. Não se sabe quando mudou de cidade. Mas teria gozado dos benefícios de pertencer a uma hamula. A hamula é uma família extensiva. Havia uma grande, gigante, corteira, e tudo seria feito juntos. Com a ajuda dessa grande família, José aprendeu um ofício muito cedo. E embora as traduções dos evangelhos o chamem de carpinteiro, o termo grego, tecton, é muito mais abrangente. O que é um artista? O que é um artista? Um artista de uma forma ou outra. Ele poderia ser um stoneworkado, poderia ser um metalworkado, poderia ser um woodworker. Talvez ele fosse um mecânico, um especialista, um carpinteiro. E isso era um trabalho que era muito importante. E ele teria gastado a maioria da sua vida, mesmo nos anos de adolescência, aprendendo esse emprego. Para poder ser capaz de maestrá-lo. Para que ele, mesmo, possa um dia ensinar para outros. Nazaré tinha uma economia baseada na troca. E a ideia de José ter sido comerciante, com várias habilidades e ferramentas, sugere que ele tinha um papel vital em sua comunidade. Já estava estabelecido e chegar a hora do próximo grande passo na vida. O casamento. Todas as casas foram arrangadas, não como as costumas de casamento hoje, onde os parceiros escolhiam um outro. A casada foi realmente uma arrangada entre famílias. E duas famílias concordaram que a noiva adequada para José era uma virgem chamada Maria. O mundo veio a conhecer Maria através de incontáveis retratos. Que não parecem refletir a possível aparência de uma camponesa judia que viveu nessa época. She was a dark-skinned, hard-muscled, wiry, Middle Eastern girl of about 13. She did not wear a mantle. She would have worn a very coarse linen kind of shift. She would have sort of just stuck a rope around the middle and sort of hiked it up over. Her legs would have freedom to move when she went out with the sheep and the goats. So she lived. She lived in a tiny village, Nazareth, of maximum 300 people, probably more like 200. Mateus e Lucas não dizem quantos anos eles tinham. Mas pela lei, rapazes podiam se casar com 14 anos e moças com menos de idade ainda. Mary would have been 12, 13, 14 years old at the latest. Centenas de anos depois, histórias contidas nos chamados Evangelhos Apócrifos mostram Maria muito jovem se casando com um José Maduro. Embora essas histórias tenham conquistado a aceitação principalmente entre os artistas da Renascença, muitos teólogos acham que José tinha 20 e poucos anos quando se casou. Segundo o costume judeus da época, o casamento se dava em duas etapas. Embora oficialmente casados, os casais só consumavam a união após a segunda etapa. E às vezes só acontecia um ano depois. José sabia que não era o pai. E enfrentou uma difícil decisão, porque a lei judaica era muito clara em relação a jovens na situação de Maria. A punição é a morte por estonar. José escolhera uma jovem esposa e preparava-se para começar uma vida de trabalho duro e serena devoção. Mas descobriu que sua noiva Maria estava grávida. Segundo as escrituras, ela aceitara seu papel no plano divino ao conceber aquela criança. Mas ninguém sabe o que exatamente ela disse a José sobre a gravidez. Eu acho que as emoções que o Joseph sentiria nesta época, eram as emoções que qualquer homem sentiria. Havia este encontro, este acordo. Deve ter sido algum sentido de encontro, algum grande sentido de desespero e desespero. Segundo as leis da época, o castigo para mulheres adúlteras era a morte, por apedrejamento. E José era um homem que respeitava as leis. Um homem que, de sua própria maneira simples, teria sido muito cuidadoso de seguir a lei da terra e a lei da sua própria religião. Sua decisão parecia clara. No entanto, com a vida de Maria nas mãos, José escolheu ser misericordioso. E José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo difamá-la, tentou divorciar-se em segredo. Segundo o Evangelho de Mateus, José era um homem justo. É a única descrição que a Bíblia nos oferece. Se você é justo, significa que você é uma pessoa que é fiel a Deus, comitada a Deus, que é verdadeiro, em que você está tentando viver a sua vida de acordo com os direitos. E assim, você é uma boa pessoa. José estava decidido a romper o noivado com Maria, mas uma nova revelação o aguardava. Enquanto dormia, sonhou com um anjo. José, filho de Davi, não temas tomar Maria como esposa, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. O anjo também disse que Maria daria a Luz um filho, e que ele deveria se chamar Jesus. Pois ele salvará o povo dos seus pecados. Aquilo significava a chegada do Messias como profetizar ao Antigo Testamento? Todos bons jovens esperavam que, em algum momento, o Messias surgiria e usheria uma era de justiça para Israel. O fato de que nenhum jovem realmente sabia exatamente como essa profetia surgiu, significava que qualquer jovem da linha da Davi, pode esperar de ser, de alguma forma, relacionado ao eventual Messias de Israel. Mas para José, até que ponto aquele sonho era real? Isso é uma decisão muito difícil de ser tomada de uma pessoa que tem embodido todo esse ser um homem justo, abençoado a Deus, abençoado a Deus, abençoado a Deus. É um ato de verdadeiro de fato de acreditar no sonho. De novo, nós temos que lembrar que ele é chamado de um homem justo, ele é um homem religioso. Ele entende a sua tradição. Ele entende que Deus falou com Abraham. E então, isso não é algo que é forneiro para a sua compreensão de uma relação pessoal com Deus. Deus nos fala. E então, José, ele ouve isso. Ele ouve isso. Obedecendo sua fé e seu caráter, José decidiu permanecer com Maria. Deve ter mantido a gravidez em sigilo. E o que é mais importante, assumiu a paternidade do menino. José tornou-se o protetor e o companheiro de Maria. Mas seu zelo como marido seria testado por um decreto romano. Um percurso de 200 quilômetros teria sido cansativo para Maria em seu estado. Isto é, se ela e José realmente fizeram essa viagem. Mas as profecias diziam que o Messias nasceria em Belém. Um detalhe que Lucas não ignorou. Mas, segundo historiadores, o censo só ocorreu dez anos após o nascimento de Jesus. Além disso, não há indícios de que os romanos realizaram um censo, obrigando os súditos a voltar à cidade de origem. Mas qual o Belém? O que poucas pessoas percebem é que havia dois Bethlehens na época. E ainda estão estão hoje. O maior Bethlehem, hoje o maior Bethlehem, é só fora de Jerusalém, em Judeia. Naquela época, o maior Bethlehem, é o Bethlehem que estava em Galilê. Está ainda lá. Agora é muito menor que a outra. Mas naquela época, dois mil anos atrás, o Bethlehem em Galilê foi o principal centro administrativo para Galilê. Estava cerca de sete ou dez quilômetros de Nazareth. Em cumprimento da profecia, os dois evangelhos indicam a Belém da Judéia como o local do nascimento de Jesus. Segundo Lucas, devido ao grande número de viajantes, não havia hospedagem. Em seguida, ele descreve a cena conhecida no mundo todo como o nascimento de Cristo. Nós fazemos isso tão angelico e bonito. Mas isso foi um estabele. Isso fala sobre a pobreza. Isso fala sobre a desesperação que Joseph e Mary se encontram em. Se nós entendemos Joseph como um bom homem, 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 e não demorou para que ela e José recebessem visitas. Lucas escreveu que pastores procuraram o salvador recém-nascido. Mateus descreveu exóticos sábios, os reis magos, que presentearam o menino com ouro, incenso e merra. José deve ter guardado o ouro. Precisaria dele, pois logo teria de fugir com a família para escapar da ira de um rei. Ele percebeu a história do Messias. Ele coloca uma defesa para o seu poder. As escrituras contam que depois do nascimento de Jesus, Maria e José receberam bênçãos e presentes de pessoas que acreditavam que o bebê era o tão aguardado Messias. Mas os jovens pais sabiam o que o destino reservava a seu filho? Eu não sei se é claro para Joseph, ou até Mary, que Jesus é o Messias. Porque isso leva tanto do elemento humano fora de Mary e de Joseph. Eu acho que eles sabiam que Deus tinha um plano para ele. Em seu evangelho, Lucas afirma que, seguindo a lei judaica, José integra Jesus à tribo de Israel, levando-o para ser circuncidado após oito dias e nomeando-o formalmente. Em seguida, como era costume, foi ao templo de Jerusalém para apresentar o bebê a Deus e fazer uma oferenda. A escritura nos diz que Joseph e Mary oferecem o bebê doce. Isso foi a oferenda dos pobres, porque isso é a única coisa que eles puderam fazer. Segundo Lucas, a família não enfrentou percalços ao voltar para Nazaré. Mas a versão de Mateus é diferente. Na época do nascimento de Jesus, a Judéia era governada por Herodes, o Grande, um tirano paranoico que Roma nomeara o rei dos judeus. Herodes sabe, ele entende a história do Messias e da promessa do Messias. E ele está preocupado. Ele põe uma defesa para o seu poder. Herodes tentara usar os magos para encontrar o Messias recém-nascido. Como não conseguiu, ficou tão furioso que ordenou o que ficou conhecido como a matança dos inocentes. No relato de Mateus, todos os meninos de Belém com menos de dois anos foram mortos. Os historiadores não confirmam o massacre, mas baseando-se na população de Belém na época, acham que se realmente aconteceu, entre dez e vinte crianças foram mortas, bem menos do que se costuma pensar. Segundo Mateus, a Sagrada Família escapou do infanticídio porque José teve outro sonho. E permaneça lá até que eu o avise, pois Herodes irá procurar o menino para matá-lo. Em outra incrível demonstração de fé, José pegou sua família e fugiu às pressas para o Egito. Mesmo que tenham sido financiados pelo Ouro dos Magos, A viagem de trezentos quilômetros pelo Monte Sinai até o Delta do Nilo deve ter sido um grande sacrifício. Estamos em um país diferente, a língua é diferente, a cultura, o clima, a comida é diferente. E José tem que olhar para o trabalho. Não foi uma sojurda. Mas, segundo alguns, o relato de Mateus não deve ser interpretado literalmente. Eu muito acho que eles vão para a Egito. Mas muitos egípcios cristãos conhecidos como coptas pensam de outra forma. A igreja ortodoxa copta tem uma tradição que remonta ao começo do cristianismo. Com base na tradição oral e em suas próprias escrituras, os coptas traçaram um mapa que mostra todo o percurso que a Sagrada Família fez no Egito. De burro ou de barco, José teria transportado a família através do Delta e ao longo do Nilo. Então, nós encontramos aqui, de cerca de 400, a muito early periodo em Coptic Church, já há uma significante veneração de St. Joseph. Na verdade, nós encontramos aqui em Coptic Church mais antes do que qualquer outro em Cristianismo. A primeira veneração de Joseph em Egito No livro de Mateus, José sabe que chegou a hora de voltar para casa quando é informado da morte de Herodes em mais um sonho. Vai para a terra de Israel, pois aqueles que queriam a vida do menino morreram. Mateus, que escrevia para os judeus, viu a realização de mais duas profecias no retorno da Sagrada Família. Para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito, chamei o meu filho. No caminho de volta a Belém, José teve o quarto e último sonho. O anjo avisou que o filho de Herodes, Arquelal, passara a governar a Judéia. Ainda temendo pela segurança do filho, José seguiu para a Galiléia e se fixou em Nazaré. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Depois disso, Mateus não menciona mais José, mas pintou o retrato de um homem heróico, capaz de tudo para proteger sua família e obedecer a Deus. Mas no Evangelho de Lucas, uma última história com a participação de José, mostra que ele falhou como protetor num momento crucial da vida de seu filho. Eles estão no pilgrimagem. Era o tempo de passover. E então, de pessoas que entendem a sua fé, entendem a lei, eles vão para Jerusalém. Nós encontramos que Jesus está fazendo a viagem com José, até o ponto em que ele está se tornando um homem, apenas na idade de 12. E então, você pode imaginar que José está dando um pouco mais espaço, um pouco mais de liberdade, para estar em seu próprio, você sabe, e encorajar ele. Desesperados procuraram o menino durante três dias e finalmente o encontraram no Templo de Jerusalém com os sacerdotes. Mas a resposta do menino não foi a que esperavam. Por que me procuravam? Não sabiam que eu precisava estar na casa do meu pai? Isso foi, provavelmente, um momento de revelação para José. Provavelmente um momento que, como ele se refletiu depois, ele sabia que ia vir. Mas deve ter sido um choque. Lucas relata que depois disso, Jesus tornou-se muito obediente. E ele foi com eles a Nazaré e continuou se submetendo a eles. Depois dessa passagem de Lucas, a Bíblia não menciona mais José. Mas há outros relatos nos evangelhos apócrifos que foram excluídos da Bíblia. O que dizem sobre José? Era mesmo jovem quando se casou com Maria? Teve outros filhos? Será que tudo o que sabemos sobre José está errado? Os poucos episódios na Bíblia que tratam de José despertaram em muitos cristãos a vontade de saber mais. Cinquenta ou sessenta anos depois que os evangelhos de Mateus e Lucas foram escritos, outros começaram a preencher as lacunas sobre a vida de José e a infância de Jesus. Muitos apócrifos estão bem próximos aos Gospels. E temos um espécie de narrativas que são muito próximos ao conteúdo que encontramos nos Gospels. Se eles não restam em absoluto históricos internos, eles provavelmente restam em muito antigo oral tradições, em coisas que antigo cristãos realmente pensavam ser verdadeiras sobre o povo da Bíblia e sobre Jesus' família e os discípulos. Apesar de condenados pelos líderes da Igreja como histórias fictícias ou até mesmo heresias, alguns evangelhos apócrifos influenciaram muito as crenças populares. Há um Gospels apócrifo escrito no segundo século, chamado Proto-Evangelium de James, em que indica que Joseph era velho, já tinha sido casado e era o pai de seis filhos. Nesse relato, Maria cresceu no templo. E quando chegou à puberdade, os sacerdotes tiveram de encontrar um marido para ela. A solução they come up with is to betrothor to an elderly widower. E a ideia, desde o começo da narrativa, é que a widower é meio que um caretaker. Não vai ser uma marido genuina. É simplesmente vai ser a betrothal, e a widower é suposto que ela mantém como virgem, porque ela foi dedicada ao templo como virgem desde o tempo que ela era três anos. E o texto continua a narrar como isso aconteceu. A Maria está basicamente mantida em casa de Joseph, e Joseph está indo de algum lugar mais trabalhando. E José respondeu, Tenho filhos e sou velho, e ela é uma menina. Não quero que riam de mim em Israel. Essa imagem de um José atormentado, tentando lidar com forças além de seu controle, se repete no Evangelho de Tomás, em que Jesus é descrito na infância como levado e vingativo. Quando José viu o que Jesus tinha feito, ficou enfurecido e puxou a orelha da criança com muita força. O menino ficou zangado e disse a ele, Não me atormente. A igreja ortodoxa estava lutando contra pessoas que estavam dizendo que Jesus não era realmente humano. Então, esses narrativos apócrifos que falam sobre os aspectos muito humanos da vida de Jesus, e os aspectos humanos da sua família, encaixam nessa imaginação cristã, onde eles pensam sobre o que não significa para Jesus ser realmente humano e divino. Isso significa que Jesus se tornou em um monte de problemas quando era criança. Outra narrativa apócrifa, a história de José, o carpinteiro, é um texto copta, escrito no Egito durante o século IV ou V. Para os antigos cristãos, essa imagem de José com 89 anos oferecia duas vantagens. Primeiro, garantia a perpétua virgindade de Maria, um dogma cada vez mais importante para a igreja. Mas na tradição católica, a virgindade perpétua não era exclusividade de Maria. Depois, até depois, até mesmo o José tem que ser virgindade, e ele não tem filhos de seu próprio. Mas uma leitura literal das escrituras parece contradizer a virgindade, tanto de Maria quanto de José. Jesus Cristo, nosso Senhor, cuja a carne nasceu da semente de Davi. Aceitar que José era velho e tinha filhos anteriores, também tinha a vantagem de explicar as várias referências aos irmãos e irmãs de Jesus no Novo Testamento. Ele não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre nós? At the time, a word for brother and a word for cousin were often interchanged in the context of large families where their relationship was not always clearly defined. This is also a possibility. That theory came in the 5th century. Protestants would hold that Joseph and Mary had relations, marital relations, after Jesus was born. Matthew's Gospel says that Joseph did not know her, meaning have intercourse with her, until after Jesus was born. A Igreja Ortodoxa Oriental pensa de outra forma. The brothers and sisters are those children of Joseph from his first marriage, so that once he wed Mary, they did not have sexual relations either. So the three branches of Christianity have three different interpretations of that. O mistério é tanto que alguns acreditam que José foi apenas um coadjuvante na história de Jesus e Maria. Esse argumento revela que sabemos muito pouco sobre o José histórico, mas podemos tirar algumas conclusões a partir do que sabemos. Jesus took on his father's job, his artisan ship, as a stone mason carpenter. Historiadores e teólogos concordam que Jesus foi aprendiz de José, mas não podiam limitar suas atividades à pequena Nazaré. Um lugar possível é Céforis, que ficava a apenas uma hora de caminhada de Nazaré e que foi reconstruída em estilo romano ao longo de toda a vida de Jesus. É possível que pai e filho tenham passado muitas horas juntos trabalhando lá. É um conceito maravilhoso se você pensar sobre isso. Esse bonde que teria sido entre Jesus e Joseph como eles estavam fazendo esse trabalho. Para muitos teólogos, José influenciou todas as etapas do desenvolvimento de Jesus, principalmente depois que foi encontrado no Templo de Jerusalém. Quando Joseph e Jesus voltaram para Nazaré, Joseph teria certeza mais de uma visão sobre essa especial vocação, essa especial chamada que Jesus tinha, e provavelmente mais de uma sensação de o que foi necessário para ajudar ele a maturá-lo. Joseph foi um mentor para Jesus politicamente, e Joseph também foi um mentor para Jesus em sua formação religiosa. Ele deu o que um filho precisa de crescer bem. José não é mencionado durante a vida pública de Jesus. Para os teólogos, José morreu tranquilamente em Nazaré entre os 40 e os 50 anos, a expectativa de vida na época. Talvez, José nunca tenha visto seu filho pregar em público. Quase dois mil anos após a morte de José, muitos acreditam que ele os protege. Não estão levando a crença longe demais? A igreja católica trata São José com reverência. Foi marido de Maria, pai de Jesus Cristo, mas devido a sua discreta participação na Bíblia, continua um santo silencioso. a igreja católica. Nós dizemos que José era um homem silencioso. Nós realmente não sabemos. Eu acho que o que tem de ser dito é que a tradição tem sido muito silenciosa sobre o José. Durante quase dois milênios, José foi ofuscado pela aura de Jesus e Maria. mas em 1870 o Papa Pio IX tornou José o santo padroeiro e protetor da igreja católica universalmente. Desde então, a devoção ao santo cresceu e em nenhum lugar isso é mais evidente do que em Montreal, Canadá. O oratório de São José em Mount Royal é o centro do culto a José na era moderna. O oratório de São José é o maior santuário para São José no mundo. Todos os anos, mais de dois milhões de fiéis dirigem-se a Mount Royal para cultuar o humilde carpinteiro de Nazaré. Assistem à missa na Grande Basílica. Acendem velas nos muitos altares consagrados a José. E visitam o Museu de Arte Sacra que exibe presépios vindos de mais de cem países. O local reúne todos os tipos de informação sobre José e é um núcleo de pesquisa de primeira linha. Contém mais de 20 mil livros sobre o santo, mais do que o próprio Vaticano. O oratório é um monumento não só a São José, mas também a um homem conhecido como Irmão André. Seu amor pelo santo era lendário. Em 1904, aos 59 anos, o Irmão André ergueu uma pequena capela em Mount Royal para reverenciar seu santo preferido. Muitos acreditam que José concedeu ao Irmão André o dom de curar. Muitas pessoas foram curadas depois de vir ao irmão André. Ele himself disse que nunca curava ninguém. E é o São José que pode interceder antes do Deus para curar. Então, presta São José. No local, há centenas de muletas deixadas por fiéis que não precisavam mais delas. A fama do Irmão André cresceu junto com a do oratório. E a capela tornou-se pequena. Uma nova e magnífica basílica começou a ser construída. Mas com a depressão de 1929, os fundos necessários para completar a catedral logo diminuíram. O cruel inverno canadense se aproximava e muitos temeram perder o que já fora construído. Mas o Irmão André tinha fé em José. E o irmão André disse que colocou uma estatua lá no ar. e se Joseph quer ter um barco sobre sua cabeça ele vai cuidar. Os donativos se multiplicaram e a basílica foi concluída. St. Joseph adiante o barco sobre sua cabeça. Alguns acreditam que o sucesso do Irmão André levou a uma prática imobiliária moderna. Todos os anos pessoas que precisam vender uma casa compram kits imobiliários de São José enterram a estátua no jardim fazem uma oração e esperam pelo comprador. Seja como patrono dos proprietários de casas dos trabalhadores ou dos pais José continua a passar uma mensagem de fé. de tira tira de ouvir nosso sonho e ouvir o anjo quando a chamada vem. Eu acho que Joseph diz a qualquer jovem que é um pai, adorá sua esposa, cuidar da sua filha, dê de você, e dê de Deus, e dê de Deus. Nós precisamos reclamar ele como um pai humana. Um homem de integridade, paciência, de profundidade. Ele era um amador. Ele amava a Mary, ele amava a Jesus, ele amava o Deus. De alguma forma você sabe que ele era realmente um bom craftsman também. Eu ouvi uma mulher em Harlem falar sobre isso uma vez, e ela disse que a igreja deveria prestar menos sobre Mary e mais sobre Joseph, porque ele criou aquele jovem como seu próprio filho, e ele não era. José, um homem que falava com suas ações e influenciou os rumos da história. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti